Fala turma, tô chegando, o programa inédito dessa semana começando agora. Quer saber o que vai rolar? Se liga na tela. Visitei a loja Almeida Colchões com mais de 25 anos de mercado. Com certeza, referência lá no Boulevard Shopping. Recebi a presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Guiba, auxiliadora Freitas, que falou conosco de todos os momentos culturais que teremos pintando no pedaço. Momento Império. Vamos conhecer de pertinho o Imperador? Um lanche doce que lhe é a verdadeira delícia, uma explosão de sabores. O dia das mais claros será representado no nosso programa. E eu trago a doutora Marina Jimi, que com certeza vai mandar muito bem nos seus pratos. Momento Botoclínico com a nossa querida doutora Aline Xavier, trazendo mais dicas. Ainda tem uma dica incrível da Corte Nobre. E vamos hoje saber quem vai levar, Alemanha ou Espanha? Vocês vão ver os nossos dois competidores aí mandando ver. E no quinto bloco eu tenho um momentinho nove estrela e ainda o resultado real. O programa começando agora. Solta a vinheta porque eu estou chegando. Música 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 Pois é, eu estou aqui quem é referência no mercado de colchões, travesseiros e tudo mais. Família Almeida Colchões, colchões Portoflex, duas néctas de parceria. Vocês vão saber muita coisa interessante e eu antes vou explicar uma parada muito bacana para vocês que eu tenho certeza vai ser de interesse de muita gente que vocês não imaginam. Ouve só. Já pensou em dar bons sonhos de presente para sua mãe? Uma máquina que faça isso ainda não está disponível para venda, mas você pode dar uma mãozinha para o descanso da rainha. Como? Dando um presente, um colchão novo. O sono tem relação direta com a saúde e a qualidade de vida. Para complementar o kit conforto, escolha um bom travesseiro também. Gostou da ideia? Almeida Colchões é o seu lugar. Hoje em dia não é fácil comprar um colchão. As inúmeras opções de marcas e tipos de produto deixam os consumidores indecisos. O primeiro passo é procurar uma loja que seja referência no assunto. No caso, Almeida Colchões, com mais de 20 anos de tradição no mercado. Vamos conhecer? Eu expliquei para o pessoal o lance antes. Eu tirei umas dúvidas do pessoal, mas cara, você está trazendo novidades que até então eu não imaginava que teria uma loja de colchões. Parabéns por fazer uma diferença no mercado. Isso aí. Fala para mim aqui, Guilherme. Agora, no dia das mães, foi uma boa opção para as pessoas que não ainda presentearam a sua rainha. Um bom colchão é um bom presente? Um excelente presente, né? Um colchão, uma cama box completa, com um baú. Um travesseiro completo. Um travesseiro, né? Cabeceira bonita, esses dois lançamentos que nós temos da fábrica. Acabou de chegar, Guilherme. Acabou de chegar. São cabeceiras personalizadas, vão ser peças únicas, que isso é bom de falar, que você pode montar. São quantos tipos de tecido que vocês podem apresentar para as pessoas? Essa fábrica, a gente tem uma variedade de 110 tecidos diferentes, com cores variadas. Dá para eu mandar uma casa? Uma casa. Uma casa, cara. Aqui é um tecido de linho. Lindo, lindo, lindo. Uma borda de madeira. Mega clássico. Né? Muito. O branco também está divino. Isso. Diga uma coisa, Guilherme. Na hora de bater o martelo, que deve ser levado em conta sobre o tipo de colchão, que melhor se adapte a um seu... Principalmente ao seu espaço. Porque hoje em dia as pessoas estão dando para um espaço menor, correto? Isso. É porque o colchão a gente tem ele para tamanho casal, a gente tem ele tamanho queen, né? Que é esse tamanho, tamanho queen, e o tamanho casal padrão, né? Que é a medida de 1,38. O queen é a medida de 1,58 e tem o king, aquele que consta lá em cima no mezanino, que tem 1,93. O Fabinho vai dar uma mostrada dele agora, é o maior, né? O maior de todos. Então vai depender do espaço. Exato. O meu branco, Mago, é uma curiosidade que eu tenho. Poucas pessoas mais escolhem. Porque hoje em dia, até pessoas solteiras, hoje tem um pessoal que gosta de uma espalhada, Guilherme, roda na cama, cara. Então a cama, quanto maior, melhor. Eu costumo brincar com alguns clientes que colchão de casal hoje a gente vende para solteiro. Eu ia falar isso. E colchão de solteiro a gente vende para criança. Pensei exatamente isso. Porque as pessoas querem espaço para dormir. Claro, claro. Mas hoje com esses apartamentos, como são mais compactos, então geralmente o colchão mais vendido é o casal mesmo por causa do tamanho. Eu vou falar uma coisa para você, tá? Um hábito meu. Eu sou o sujeito deita, tá? Na ponta, com o braço lá de fora, com o copo d'água, com a garrafa d'água. Quanto cego que eu estou de manhã quando eu acordo, eu estou lá na outra ponta, Guilherme. Se eu não tenho colchão de casal e o meu é o seu colchão, que por sinal, que colchão, que durabilidade, cara. É esse aqui, né? É esse aqui o meu. Gente, vocês não têm noção. É esse o que eu tenho na minha casa. É um espetáculo. Me conta, qual é o colchão mais procurado aqui hoje? O colchão mais vendido da loja, tanto dos campos como dos São Fidelis, é o Plessor Space, que é esse aqui. Por quê? E no colchão tem uma camada de espuma D45 por cima das molas e finaliza com um pillow de espuma viscoelástica, aquela espuma que não tem resistência. Esspuma que te dá conforto. E ele não deforma, né, Guilherme? Não deforma. Eu tenho uma há 10 anos. 10 anos, cara? 10 anos e um mês, já fazer dois meses esse mês, agora no final do mês. E sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Agora, uma pergunta. A loja dá garantia? Dá garantia. A fábrica dá a garantia dela, né? Agora, a pergunta que eu não quero aquela. Eu estou chegando na loja aqui, no meio dos colchões. Eu quero um cheiro de colchões específico. Tem que deitar mesmo, saber qual que tinha dado. Tem que fazer alguma coisa. O ideal é você deitar, esperar um pouquinho, para você ver, deixar o colchão trabalhar, para você sentir se é aquele ali mesmo que você quer. Muitos clientes chegam, deitou, levantou, esse aqui que eu quero. Não, deita, espera um pouquinho, espera um minuto, dois. Foi o que você falou comigo. O Fábio, deita nos colchões e espera um pouco que você vai se adaptar melhor. Principalmente colchão de mole sacada, que você não consegue, né? Muitos clientes chegam, eu quero um colchão de mole sacada D45, D33. Não. Densidade é espuma. O que é a densidade? Se você pega a espuma D33, né? Pega para mim, Ana, a espuma D33 e a D45, fazendo favor. Ana, hoje eu não vou te assustar, tá? Hoje eu estou tranquilo. Hoje eu não dei um salto. O que acontece, se você pega a espuma D33, um metro cúbico dela e bota para pesar, ela vai pesar entre 30 e 36 quilos. Se você pega a D45, um metro cúbico dela vai pesar entre 42 a 47, 48 quilos. A diferença é bem grande. Então é a diferença. Aqui é uma espuma D33. E essa aqui é uma espuma D45. Esse aqui é qual? Esse tem a espuma D45 e finaliza com a espuma viscoelástica. Imaginei, porque eu vou sentir a textura, achei parecido com esse aqui. Isso. Esse é mais firme. Busca para mim também a visco. Então. Obrigado. O que acontece com esse colchão que as pessoas são apaixonadas por ele? Nossa, olha aqui. Isso. Parece uma pluma. Se a gente pegar uma espuma convencional que é feita para resistência, que é a espuma com as densidades altas, o que acontece? Você aperta, segura e depois você tem que saltar porque cansa. Cansa, exatamente. Mas se você pega a visco, você segura, não sente. Isso. Fica o dia todo com ela. Por quê? Porque a espuma não é de resistência, é uma espuma de conforto. Por isso que você deita e sente todo um conforto no colchão. Muitas pessoas, a primeira que a gente passa, boa parte da vida, dormindo. Você não pode negar isso, não é? Isso, isso. E me diz uma coisa, as pessoas não se adaptam, às vezes vêm comprar um colchão ou marca. Vê uma propaganda, vai comprar, mas não experimentou, vai pela propaganda, a gente sabe que tem muito disso. Mas a pessoa tem uma patologia, tem uma hérnia, tem problema de coluna e vai comprar um colchão que vai piorar a situação. Não vai melhorar. Existe isso? Existe. Existe. Eu já atendi cliente que passou em determinada loja e falou assim, não, o seu problema é você ir dormir num colchão de molas ensacadas. E não era? Não era. A mola ensacada, na verdade, nós brasileiros, a gente modifica muitas coisas, né? A mola ensacada foi inventar para ser um colchão extremamente macio, mais macio do que era a bola-bolel antigamente. Certo. Só que o brasileiro gosta de colchão mais duro. É mesmo, cara. Se a gente trazer o colchão americano para vender no Brasil, a gente não vende. Porque é muito macio. Muito macio. A mola ensacada foi inventada para ser um colchão extremamente macio. Porque eu achava que a procura era o colchão mais macio, não é? Não. Aí o que fizeram? Fizeram, inventaram um dispositivo para transformar esse colchão mais duro. Começaram a botar espuma D45, o AG100, que é uma espuma aglomerada com densidade de 100. Começaram a trabalhar com densidade... Para deixar ele mais duro. Entendi. E sem deixar de ser confortável. Sem deixar de ser confortável. Então, quando a pessoa tem determinada patologia, o certo recomendado pelos médicos, dependendo da patologia, é o colchão duro, o colchão ortopédico. Por isso que o nome é o colchão ortopédico. Eu tenho essa linha de colchão ortopédico, ele não é aquele madeira tradicional que tinha antigamente. Ele tem uma espuma aglomerada, mas ele é bem mais durinho. Bem mais duro, bem duro. Aquele colchão de madeira antigamente, você botava o joelho, apertava e você ouvia um barulhinho. Esse você não tem isso, olha aí. Não, mas ele é completamente firme. Isso. Mas sem ser aquele pau, não é? Não, não tem aquele pau. Sem falar que aquele pau, com o tempo, você está deitando em cima na madeira. Você está deitando na madeira, deixa eu te falar ali que eu estava arrebentado de coluna. Aliás, cara, ele me apresentou uma linha de travesseios aqui na Almeida e colchões, além dos colchões, além das camas baús que eu vou abrir para mostrar para vocês o espaço, que hoje em dia é uma mão na roda. É, com esses apartamentos compactos hoje a gente precisa, né? A gente guarda muita tralha. Abre um, a gente vê. Olha só, pessoal, olha o espaço que você economiza. Por favor. Esse é um box baú queen. Cara. Né, bipartido. Bicho. Ambienta de cama, travesseiro, uma roupa. Mala de viagem. Cara, isso aqui para quem sabe. É uma coisa que difícil a gente ter para guardar. Onde eu vou guardar a mala de viagem? Cara, ele é prático demais, levantou, acabou. Levantou, abaixou, ó, acabou o problema. Tem que mandar um baú para solteiro também? Tem, esse é um baú de solteiro. Deixa o Guilherme levantar aí para vocês verem. Olha aí. Cara, vocês estão aí já montando o seu apartamento aí, montando a sua casa. Parte para cá para o Bulevar agora, aqui em Campos. Telefone está na tela, o QR Code está desde cedo, só apontar aí. Atendimento aqui no horário, funcionamento do shopping. Outra coisa que eu quero ver. Siga nós também no nosso Instagram, a gente também tem várias vezes. Está na tela aí agora, está na tela, pessoal. Aqui, você está meio mamão na hora, cara. Muito. Para ele ser decorativo. É decorativo, você guarda a roupa de cama que você usa, né? Porque você faz a cama, monta a cama posta, né? Não, isso é, eu vou falar uma coisa para você. Você pode ver que o baú está combinando com a cabeceira. Isso. Nós temos essa opção. A gente tem essa opção. Isso é muito bacana. A gente encomenda o baú da cor, ainda tem vários modelos. Um apoiozinho espetacular também, cara. E tem uma outra coisa que as pessoas falam, eu quero o baú para eu poder guardar algumas coisas. É um baú recaminhê, né? O nome dele. Mas tem uma outra coisa que ele é essencial, que as pessoas não prestam atenção. Olha a altura dele. Eu percebi. Você imagina uma pessoa sentar para calçar um tênis na cama. Não consegue. Não, não. Eu vou falar para você, eu sou apaixonado desse aqui. Esse aqui é o meu predileto que todo mundo ouve, cara. Esse é o Hiper Soft, né? Eu amo. Fala a diferença deles para mim, né? Esse travesseiro é o visco elástico. Esse nasa que você falou, né? Cara, você é bom demais, gente. Você, ó, como diz o Onze, você fritou, fritou o dia inteiro. Botou a cabeça aqui. Esquece. Esse é um Hiper Soft, com a espuma Hiper Soft, porém, ele é o Adapt, né? Ele vem com a camada extra de espuma. É conselhável para algum tipo de público específico? Travesseiro, a gente, é difícil você colocar público, porque travesseiro é com força. Tem gente que gosta de um mais firme, tem outros que gosta de um bem macio. Geralmente, quando as pessoas têm um problema na coluna, que precisa dormir num colchão extremamente duro, ele não recomendar para ele travesseiro muito alto, travesseiro mais baixo. Então, você pode entrar com a linha de visco elástico, é um travesseiro que abaixa e dá um conforto para dormir, mas aí não fica muito alto. É muito comum você ouvir, é... Ah, eu tenho um travesseiro pelo de ganso. Eu acho péssimo. Eu acho desconfortável. Minha cabeça doía muito, porque afundava, cara. Então, eu tenho até hoje, que é um caiente presente, inclusive um amigo meu me deu. Eu boto de vez em quando, junto com o DVD, meus pés, quando eu chego, tomo um banho de gravação, chego morto, eu boto meus pés, mas não deito. Depois que eu conheci esse aqui, eu não deito ali, é só para botar meus pés mesmo, cara. É impressionante como que o corpo, como que o nosso corpo, ele se adapta, cara. Isso, isso. É, o colchão, o travesseiro de puma de ganso, ou puma de pato, alguns outros usam de aves, né, em modo geral. São travesseiros bem confortáveis, né, assim, então... Mas me deixaram em todos os contos. É, eu tenho cliente que tem também, não... É a mesma coisa que eu? Pode ser. A diferença que ele lê também tem feito. É um adapt, né, também, que vem com lâminas extras, para poder você deixar o travesseiro mais alto ou mais baixo. Ah, então esse aí é para um público que gosta de uma coisa mais firme, mais alto. Isso, isso. Com espuma perfilada, vocês podem... Isso faz bem até para a circulação. Faz. Muito bem. É o mesmo espuma perfilado que vem no encosto, né? Mesma coisa no encosto, exatamente. Guilherme, sistema de pagamento, sei o que, como é que é? Doze vezes no cartão, à vista a gente consegue ter uma conversinha boa também. E o que tem agora de desconto que você vai permanecer, que você está falando que o Fábio tem um desconto bom agora para a galera? Então, nós tivemos alguns reajustes durante o ano, nós estamos segurando esse reajuste, né, o máximo que pudemos. Conversamos com a Fábio e conseguimos manter, para esse mês de maio e junho, 20% de desconto em toda a linha da loja. É dia das mães e dia dos namorados. Isso. Já pode vir para cá. Pode vir comprar. Ah, sem falar para vocês, o Fabinho está mostrando as imagens dos quadros. Vocês também podem estar decorando... Os quadros. Com os quadros que nós temos aqui. As estampas são diversas, vocês podem escolher aqui melhor, se adaptar ao seu ambiente. Não é só para quartos, você pode colocar em consultórios médicos, enfim. Você pode utilizar da forma que você achar melhor. Isso é o mais importante. Isso. É uma peça versátil, correto? Me fala da promoção. 20%? 20% de desconto. E ainda com parcelamento de 12 vezes. Pronto, 20% parcelado. Tudo que está aqui pode ser parcelado? Tudo que está aqui pode ser parcelado em 12 vezes. Qualquer preço? Qualquer preço, qualquer travesseiro, qualquer coisa. Impressionante, gente. Impressionante. Já falei para vocês, eu vou voltar aqui. A gente vai fazer uma ação muito legal para o dia dos namorados. Vamos lá. Para pensar numa ação top para a gente fazer para o casal ficar feliz. A gente vai fazer uma ação legal para vocês. E convido vocês a virem conhecer a Aumenta Colchões, aqui no Boulevard. Nosso Instagram está na tela para vocês. Telefone. Tem uma querida, ele super fofa, que atende super bem. Está jóia? Tem uma galera boa. O Guilherme sempre está por aqui para te dar uma assessoria, mas as meninas estão aptas. Está todo mundo treinado. Com certeza. Para poder dar todas as informações que vocês precisam. Tem os dois telefones, falam diretamente comigo. Quase que eu cheguei um pouquinho atrasado na matéria, porque estava em São Fidelis. Em cidade pequena, clientes são amigos. É verdade. Guilherme, eu quero um colchão igual aquele que eu comprei com você há sete anos atrás. Só você vai saber, cara. Aí eu tenho que lembrar, não, eu quero um colchão que fulana, prima de ciclana, comprou com você. Não, mas não pode morar em cidade pequena. Você é proprietário da loja, que tem uma memória. Não, chega toda hora, aí chega amigo, né? Primeiro que é uma empresa familiar, né, cara? Familiar. E uma coisa que a gente trabalha também, a Fábio Cortoflex. É uma empresa familiar. Passou de pai para filhos. Hoje o corpo diretivo é toda uma família. É muito importante para manter a tradição da empresa. Forma, que são essas cabeceiras, familiar, passou de pai para filho. Então a gente trabalha sempre com o meio familiar. É, eu acho que aquilo que começou e deu certo, tendo as pessoas que estão na família, estão aptas a fazer o serviço, vai dar continuidade de forma correta. Aí muitas pessoas não conhecem a qualidade do colchão e perguntam, ah, eu não conheço a Ortoflex, é nova. Assim, é boa essa marca? A gente fala, a gente tem uma parceria de 21 anos. Se não fosse boa, eu já tinha saído. 21 anos e ela está a 30 do mercado. A mais de 30, né? Eu brinco com a questão fazendo propaganda enganosa, que eles falam 30, mas já tem mais. Tem 33, 34 anos. Pois é. Tem décadas aí. Isso, isso que são desde 1988, né? É, mais de 30. Então, são mais de 30. Então, 21 anos. Como que eu estaria vendendo um produto há 21 anos, dando problema se não for de qualidade? E atendendo uma cidade que começou a estar pequena, e atendendo e depois se expandindo. Isso. E fazendo toda a diferença aqui no Boulevard. Parabéns, sabe? Bom, obrigado. Eu fico muito feliz de ter uma parceria com vocês, porque eu vejo, primeiro, a credibilidade que vocês têm, vejo a qualidade que vocês têm e vejo o comprometimento com o cliente, que isso é muito importante. É, o cliente fala comigo pessoalmente, né? Eu tô com o celular da loja, se eu fizer praticamente tá ficando comigo, né? Eu vou ter que arrumar um outro número pra lá, porque as pessoas querem falar comigo. Então, aí eu respondo os clientes. O gado só engorda o olho do dono, rapaz. É, a gente vai, já responde até 10 horas da noite, aí respondendo as pessoas. É certo. Mas é por isso. A gente tá aqui pra isso, né? Mas esses anos todos não é a dor, né? Isso aí. Graças a Deus, a Ortoflex é uma fábrica que nos dá um suporte muito bom. Então, assim, quando acontece de ter algum problema, a primeira coisa que eles pedem, nos repassem tudo que tiver de problema. Concordo, acho correto. Porque são os seus clientes que vão fazer melhorar ainda mais a qualidade do nosso produto. Acho correto. Porque a gente faz os testes, faz tudo e coloca no mercado. Se a gente não... Então, não temos esse problema. Mas ninguém tá livre, Guilherme, de que aconteça alguma eventualidade. Mas, se acontecer, nós temos resfalto. É. Mas, por exemplo, eu tenho um colchão desse há 10 anos. Já separei um King, mas o colchão tá tão bom que eu tô nem querendo colocar. A música pra gente ver a facilidade. Olha só. Ó. Foi. Fechou. Vocês têm um box com colchão desse. Ó, esse aqui eu posso falar, que eu durmo nele. É top. E nós temos hoje um diferencial, que nós trabalhamos com duas fábricas diferentes de cabeceiras. Aham. Né? Trabalhamos com a plataforma, trabalhamos com o MDP. Essa fábrica tem uma cartela de 110 tecidos diferentes. Aquela ali tem 16. A gente vê que são texturas completamente diferentes. Estilos completamente diferentes. Essa aí tem várias linhas de linho, né? De corino. Clássico demais. De couro. É. Essa fábrica aí, ela tem uma variedade também enorme de cabeceiras. Essa daqui também. Então, você... Não temos só essas cabeceiras. Nós também temos cabeceiras no catálogo. Nós temos painel. Nós fazemos qualquer tamanho. Tem o catálogo aí? Tem. Tem o catálogo só pra mostrar. A gente faz a cabeceira do tamanho que você quiser. Se você quiser fechar um quarto inteiro só de cabeceira, a gente fecha. Pode? Pode. Legal. Agora, e a mesa, eu tô saindo aqui, tô indo na casa de uma cliente da Ana pra fazer uma medição numa parede lá que ela quer... Olha aqui, gente. Uma parede inteira. Uma parede inteira. Uma parede inteira. Cara, que legal. Olha só. Olha isso. Olha esse tecido de lançamento. Olha... Cara, esse aqui eu achei... Não, esse aqui eu achei topzura. Isso aqui é da cor do meu quarto. A cor do meu quarto. Meu quarto é preto e cinza. Olha, preto e cinza. Cara, que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Olha esse. É um couro ecológico, não é? Isso. Olha aí, gente. Não é couro animal, tá joia? Isso é um couro... Isso é um couro ecologicamente correto. E a gente tem essa variedade de corino, nova aqui no mercado, que é o que tá naquela cabeceira branca lá da frente, né? Olha a textura... É a primeira de lá. Isso. Olha a textura desse corino. Coisa diferente. Passa a mão. Cara, é incrível. Olha o brilho que ele tem. Cara, ele parece um perolado, cara. Deixa eu ver isso aí. Então a gente trabalha com a grande variedade de cabeceiras, de produtos, né? E tem tudo disponível aqui. Tem tudo disponível. Você pode escolher o modelo, escolher a cor que a gente encomenda e chega. Essa cabeceira a gente consegue fazer ela até o teto. Cara, incrível isso. Cara, incrível essa versatilidade de vocês. Olha que lindo. Nós temos, nós temos com recâmbio ali. E com recâmbio, né? Com cantoneiras. Então, é? Nossa, que incrível. Olha aqui. Nossa, muito legal. Guilherme, eu não imaginava... Cara, eu não imaginava isso mesmo. Fabinho, sente a pressão, malandro. Olha isso aqui. Cara. Vocês praticamente, quarto é o lugar que a gente mais gosta. Fica aquele cantinho intimista nosso. Isso. Fazer um quarto como a gente gosta. É a melhor coisa. E o conforto, né? É o que manda ver aqui na Almeida com a fãs. Parte pra cá agora, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. 20% dos contos, maio e junho. E dividindo em até 12 vezes, é isso? Isso aí. Guilherme, obrigado. Eu que agradeço. Eu sempre fiz a sua presença aqui. Te fiz deslocar de sua vida pra vir gravar comigo, mãe. Por uma boa causa. Isso aí. Obrigado, tá? Qualquer coisinha, a Ana está presente. O Ian. A Ana já é de casa. Pode falar com o Guilherme. Pode me ligar. Quero falar com o Guilherme pessoalmente. Pode me ligar. A gente agindo um dia pra poder estar junto. Tenho certeza que seu sonho aqui na Almeida com o Colchões será realizado. Parte pra cá. Isso aí. Seu descanso merece um bom colchão. Almeida com o Colchões. Curteira Loja. Incrível, né? Temos uma unidade também lá em São Vidélios. Vamos falar de curso de inglês? Estou falando de American Insights, tá? Eu tenho lá pra vocês o QR Code. E vocês agora podem ter aula particular. Exatamente. Uma aula diferenciada. Você pode estar se formando mais rápido. E hoje o inglês deixou certinho de luxo. A gente sabe disso, né? É certeza de inserção no mercado de trabalho. E a gente sabe que falar mais de idioma hoje, com certeza, faz toda a diferença em todos os currículos. Então, entra em contato com a nossa unidade incrivelmente bacana. O Iambi Soli vai tirar todas as suas dúvidas e você vai fazer aula particular de inglês e está aí um profissional completo. Beleza? Estou voltando no próximo bloco. Fica ligadinho comigo porque o programa está, ó, massa.